O Teatro para Bebês é um teatro destinado à primeira infância. Para nós, sobre o evento, a gente não acredita no Teatro para Bebês como um teatro didático, mas sim como um teatro que fala daquilo que há de mais profundo dentro de nós. Existem coisas que nós compartilhamos, as crianças e eu, que é da ordem da sensação, da emoção, do toque, da percepção, da escuta. Isso elas sabem e eu reconheço. E então, nós podemos nos encontrar. E o que é preciso? Precisa simplesmente alguma coisa a um nível da escrita, de uma arte narrativa que vai lhe atrair alguma coisa, onde que vai haver um fim, um silêncio e depois uma continuação. Este é o mecanismo que eles precisam. É a chave desse escuta. O bebê, ele nos lembra de voltar a olhar nosso entorno, nosso cotidiano, com um olhar poético. Então, de pequenas situações cotidianas, a gente pode resgatar a poesia que há nessa situação e trabalhá-la numa dramaturgia para os bebês. A primeira cidade que apostou na ideia de fazer o teatro para a primeira infância foi São Bernardo do Campo. Então, a gente está fazendo desde abril, a gente está se apresentando em todas as creches de São Bernardo do Campo e a gente dá workshops para os professores, onde eles compreendem que proposta é essa que a gente entende do teatro para bebês. Por que a gente tem que falar para o bebê só que o mundo é maravilhoso? Esse apanhado de informações que a gente está recebendo, eles servem para mim em vários aspectos. Tanto no meu trabalho como professora de educação infantil, tanto no meu trabalho como atriz, porque o foco da minha pesquisa é para crianças. A ideia é trazer memórias, a intenção do exercício anterior. Então, foi realmente muito íntimo, muito profundo para todos que estão aqui fazendo essa oficina. A gente chega, olha para os bebês e a gente consegue, né? Vai conseguir prevenir a atenção dessa maneira. E a gente pode passar fazendo uma sequência de ações, mas que elas têm que dizer alguma coisa a nós, poeticamente, falando. E quando a gente faz esses exercícios, elas veem que elas podem se relacionar de uma outra maneira, elas já mudam sua maneira de contar histórias. A gente faz um exercício que é muito bonito no primeiro dia da oficina, que é um exercício de se olhar. Em vez das pessoas se apresentarem, elas se olham, olham no olho. E é uma dificuldade enorme. E elas falam, como é difícil eu parar na frente de uma outra pessoa e eu ficar olhando nos olhos dela. E elas já aplicam isso no dia seguinte, na sua aula com seus bebês. e elas percebem isso, assim, de que realmente a gente tem que pensar nesse... Os bebês têm esse primeiro olhar e nós temos que ter esse primeiro olhar na medida que nós lidamos com eles. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!